olá pessoal aí seguidores do canal tudo bem eu estou aqui saindo do carregamento agora são 11 horas e 55 minutos e o que eu gostaria de mostrar para vocês aí pessoal essa beleza aí a nossa frente a árvore de sakura ou a árvore de cerejeira e ela está no seu auge da florada aqui é o parque do da empresa a sarikazei suzuka aí a frente e é bem bonito aí tem um corredor aqui ali mais ao fundo vocês conseguem ver o estacionamento ali para cá tem um corredor vai de uma rua a outra aí dá para você passear e apreciar devido aí a eu acho que a pandemia não tem muita gente eles fazem a festa aqui nesse campo aqui tem as barraquinhas de comida e para quem já morou em suzuka ou para quem quer conhecer suzuka eu vou passar ali do shopping passar ali do lado do shopping berushichi o antigo berushichi hoje é ion suzuka aqui ou conhece pessoal das antigas conhece como berushichi ou conhece como jasco hoje carguinha aqui demorou para carregar demorei para carregar duas horas carregando e vou passar ali no escritório da firma e para tomar aquela ducha com aquele banho lá para não precisar ficar parando na estrada e também gastando de um dinheirinho a temperatura já está esquentando a temperatura aí está marcando 23 graus obrigado a todos os inscritos aí que tem comentado aí nos vídeos aí muito obrigado 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 a você aí que tem interagido conosco realmente eu não tenho muito tempo tá eu passei o tempo inteiro carregando tá não tem ninguém que carrega o caminhão eu tenho que carregar sozinho eu tenho que descarregar sozinho eu tenho que dirigir aí o pouco tempo às vezes que sobra pra dormir né esse mês de março aí foi bem corrido por causa do fechamento do ano fiscal aí o japão fecha o ano fiscal no mês de março no brasil é em dezembro então aqui fica uma correria tava correria esses dias aí a nossa frente à esquerda é a fábrica da honda na esquina aí tem a placa ali horária da pineal車 essencial não você está fechamento hoje como vai ter acimaacker do ano suzukasei saguço outro carro aqui na linha, parece que tem um comentário que vão aumentar aqui a produção de outro carro aí os veículos de maior cilindrada é feito lá em Saitama na fábrica nova aqui se eu não me engano o pessoal tinha comentado são duas linhas e como transferiu uma parte para o outro estado então uma linha está parada quando a outra dá problema e parece que eles trocam então ela tem capacidade para produzir aí bastante carros ainda se caso houver necessidade primavera chegou chegou com seu calor e agora para frente é só alegria eu gosto do calor e o que eu queria mostrar para vocês aqui ó a nossa esquerda vou mover a câmera um pouquinho a cerejeira na sua plenitude da floração é bem bonito que aqui possui tem bastante árvores de cerejeira só para mostrar para vocês eu vou mudar meu caminho tá eu iria reto só que aí eu vou mostrar a lateral tá muito bonito semana que vem já já vai cair tudo vamos esperar o pedestre passar aí pessoal rodovia 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 rua de odori avenida principal aqui de suzuca e aí não sei se consegue vocês conseguem ver já está a calçada já cheia de pétalas ali aí eu tá se der um vento e uma chuva e já já cai metade disso daí né ela é uma flor bem sensível aqui é o jardim do da casa de jogos tá bonitinha aí aqui é o lockdown é outro também é complexo de empresas aí também e por onde que você anda né nas estradas aí nas ruas outras cidades é você vê essa floração aí bonito né o japonês se encanta aí pra tirar fotos também fazer piquenique agora tá proibido fazer piquenique né embaixo das árvores ali e como final de semana tava chovendo domingo né não fui ver nada né passear a profissão de caminhoneiro nos proporciona ver de longe né às vezes dá pra você ir lá perto mas geralmente você só vê passando né não dá pra ir você curtir lá algum algum tempo né apreciar mais calmamente ali né próximo da árvore próximo lugar e como aqui é eu tenho o horário pra trabalhar durante o dia né então não dá pra ficar perdendo muito tempo né pra não atrasar a viagem olha aí ó a foto atrapalhada aí sem graça o espertinho você acha que aqui no japão não tem espertinho tem também o que se acha esperto eles não sabem do perigo que é entrar na frente do caminhão porque que não entra na frente de um carro principalmente na hora de parar principalmente na hora de parar esse cara é doido né depois que você bate atrás dele ele vem naquela com aquela ingenuidade lá você bateu na minha traseira você tá errado é acontece eu não sei porque que esse pessoal não tem coragem de entrar na frente do carro de outro carro né quando vai fazer essa ultrapassagem assim seguindo o resto por cima aqui vai ali a entrada da rodovia expressa de Suzuka E aqui a rodovia Itigosen, rodovia número 1, e nós vamos aqui em sentido Nagoya. Agora o horário de almoço, agora é um horário tranquilo né, só para pra fazer a refeição, os depósitos aí param pra almoço também, então o motorista fica ali agarrado. Carrega, não descarrega. E aí Ontem eu não filmei, mas ainda, hoje acho que ainda está um pouco ainda, onde estava bem mais. O tempo, o céu aqui estava todo amarelado, amarelo. É a poeira que vem lá do deserto, lá da Sibéria, lá da China, lá não sei o quê. Aí solpro o vento de lá e traz essa poeira pra cá. O monte estava bem forte, quem for do Japão aí, percebeu aí, ontem foi dia 30 de março. Percebeu o tempo nublado, mas não era nublado do clima não, era dessa poeira aí. Quem tem problema respiratório, quem tem alergia, passa um pouquinho mal com isso. Então, deve dar uma utilização de máscara. Os carros ali, está tudo coberto com uma fina camada de poeira aí. Quem mora no interior, assim, do Paraná, eu que sou do interior do Paraná. Tinha a época do Rona ali que, também, acho que ficava muito tempo sem chover. Na época de inverno, na época que inventa. Aí, você limpa um local, assim, limpa o carro, por exemplo. Aí, logo, já tem aquela fina camada de poeira em cima, né? E aqui, também, essa poeira é a mesma coisa. Só que ela vem lá, não sei quantos mil quilômetros daqui, né? Vem bem de longe. Atravessa o mar e chega pra cá. Aí, ainda tem gente que tem alergia ao pólen. Aí, fica um pouco pior, né? Fica um pouco mais agravante a situação. Aqui, virando à esquerda, tem esse Suzuka Flower Park. Deve estar bonito lá também. Agora, tem a época das tulipas também. Ali, na divisa de Guifo Komie. Tem o Kisossan Sem Parque. Eles plantam, anualmente, cem mil mudas de tulipas. E é gratuito lá a entrada. E nessa época, não sei se é março e abril. Entre março e abril. Festival das tulipas. O estacionamento lá é gratuito. Tem... Tem uns dois ônibus. Dois ou três ônibus ali. Eles trazem o pessoal que estaciona lá no fundo. Eles trazem até próximo da portaria. Gratuito também. E é bonito lá de se ver as tulipas também. É bonito lá de se ver as tulipas também. A primavera é uma época bonita, né? É a época das flores. Agora, onde vocês andam. Aqui, mais árvores. Sakurá. A esquerda. A direita. Na rodovia expressa, tomei, tem bastante. Tem bastante lugar que tem árvores ali. Bonito. Na xin tomei, já é menos. Que a tomei, como ela passa mais próximo às cidades. Então, alguém plantou, sei lá. E a xin tomei, já passa um pouco mais. Mais das montanhas, né? Mais retirado. Aqui também é bonito o lugar. Daqui uma semana, já caiu tudo. Aí você vê nos... Nos cantos, assim, né? Onde você olha, assim, tem... Tem árvores aí. Na primavera é o sakurá e... No outono é o... Coio. Árvore que fica com as... Folhagens avermelhadas. Não. O mal de conveniência fica lotado aí. Cheio de gente. Pra comprar, sabe? Marmitinha. Comprar seu pãozinho. Fazer a refeição. Um almoço. Bom, pessoal. Espero que tenha gostado do passeio aí. E atualizando aí o meu dia de hoje. E Deus abençoe a cada um que chegou até aqui assistir o vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tudo de bom. Tchau.